O homem idêntico a Lázaro foi encontrado em Almenara. Na manhã desta quarta-feira, Jairo Guimarães e Otonilho Fernandes conseguiram encontrar um rapaz idêntico ao Lázaro. Sabemos o quanto o país está aflito pela captura do serial killer. E essa foto de Jairo e Otonilho nos chamou a atenção. Esse rapaz se parece muito com o assassino. Aí eu pergunto pra você, parece ou não parece? Caso encontre esse rapaz na rua... Atenção hein galera de Almenara. Caso encontre esse rapaz na rua, não confunda. É um alerta para manter a integridade do rapaz. Aguinaílton. Pois muitos podem confundir e fazer algum mal a vida dele. Coisas que só acontecem no vale do Jequitinhonha.